A canela é um condimento aromático que pode ser utilizado em diversas receitas pois proporciona um sabor mais adocicado para as comidas além de poder ser consumido em forma de chá O consumo regular de canela juntamente com uma dieta saudável e equilibrada pode trazer diversos benefícios para a saúde, sendo os principais Ajuda a controlar a diabetes porque melhora a utilização do açúcar Melhora transtornos digestivos como gases Trata diarreia devido a seu efeito antibacteriano e anti-inflamatório Combate as infecções das vias respiratórias pois tem um efeito secante nas mucosas e é um expectorante natural Diminui a fadiga e melhora o estado de ânimo porque aumenta a resistência ao estresse Ajuda a combater o colesterol pela presença de antioxidantes Ajuda na digestão principalmente quando misturada ao mel porque o mel tem enzimas que facilitam a digestão e a canela o efeito antibacteriano e anti-inflamatório Diminui o apetite pois é rica em fibras Reduz o acúmulo de gordura porque melhora a sensibilidade dos tecidos à ação da insulina Melhora o contato íntimo porque é afrodisíaco e melhora a circulação sanguínea aumentando a sensibilidade e o prazer o que também favorece o contato sexual Ajuda a diminuir a pressão arterial devido a suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos Todos esses benefícios da canela são devido ao fato da canela ser rica em mucilagem com marina e tanino o que lhe confere propriedades antioxidantes anti-inflamatórias antibacteriana antivirais e antifúngicas Uma forma popular de aproveitar os benefícios da canela é usar como tempero em carne, peixe, frangos Outra forma bem popular de usar a canela é fazer o chá que além de muito aromático traz todos os benefícios da canela para a saúde Para preparar o chá da canela basta colocar um pau de canela em uma xícara de água fervente colocar o pau da canela na xícara com água fervente e deixar repousar por 10 minutos depois retirar o pau de canela e consumir até 3 xícaras por dia antes das refeições Caso o sabor do chá seja muito intenso é possível deixar menos tempo o pau de canela dentro da água entre 5 a 10 minutos ou adicionar algumas gotas de limão ou uma fatia fina de gengibre por exemplo A canela só não deve ser consumida durante a gravidez ou pessoas que possuem úlceras gástricas ou intestinais ou que possuem doenças graves do fígado No caso de bebês e crianças é importante ter cuidado principalmente se houver antecedentes de alergia na família asma ou eczema e esses são os principais benefícios da canela para a sua saúde E aí Tchau.